É o Riquelme, vai avançando o goleiro Cláudio Vitor, foi muito bem agora, com o Felipinho, o Felipinho faz a finalização, Cláudio Vitor, vai tentar o cruzamento, Gustavo Nescau, Cláudio Vitor faz uma defesa. Mentira, o Matheus Barata tentou ficar com a bola, que defesa do Cláudio Vitor. Bola parada, levanta a bola na área, sobe Ramon, bola de jogo, Paulo Vitor. Recebe essa bola um pouco mais curta, faz o cruzamento, Cláudio Vitor. Fez a finalização, o goleiro Cláudio... Chega o goleiro Cláudio Vitor, sai bem e agarra tranquilamente. Já tenta sair jogando com pressa, está procurando o Roger, lá vem o Paissandu do lado direito. Tenta fazer a limpada, tira de lá o Paissandu e tira na moral, sem falta, desarbitragem, vem o Paissandu. E lá vem o Paissandu, excelente, passa ali do Cláudio Vitor buscando o Roger. Escapa da marcação do Paissandu, tenta fazer o chute mais à frente, em cima do goleiro Cláudio Vitor que faz a defesa. Levanta a bola branca, Cláudio Vitor sai muito bem na bola ali, lá no segundo ano. É um coordenador específico da base, bola levantada na área, sai Cláudio Vitor, defende a bola e sai rápido pelo lado esquerdo. Ali o Pedro para fazer a cobrança, Pedro faz o cruzamento, buscando o ataque, Cláudio Vitor na moral. Boa saída de bola do arqueiro do Papão e já vem... Léo Herreiro faz o cruzamento, chega o goleiro Cláudio Vitor e o QR Code continua disponível na sua tela, direcione a câmera do seu smartphone. De esquerda, é o Cuiabá tentando a jogada. Chega o goleiro Cláudio Vitor e faz a defesa tranquila e já procura o Júlio César. Calma, faz o cruzamento, era buscando o Canu, sai de lá o Cláudio Vitor e faz a recuperação. Cláudio Vitor... Toca com o Ramirez, vai tentar o passe por ali, o Ramon protege. Sai do gol o goleiro Cláudio Vitor. Abre jogo com o Cauã. Faz o cruzamento, a bola é do goleirão Cláudio Vitor para o Yarley. Cláudio Vitor para o Rafael. Já se livra da marcação, o Canu girou para cima do Yarley, o Canu faz o chute. Chute nas mãos do goleiro Cláudio Vitor que fica com o N e já sai jogando ali. A defesa do Paysandu na tentativa de cruzamento, sai muito bem o goleiro Cláudio Vitor. Ele vai tentar o cruzamento, chega o goleirão Cláudio Vitor. Gabriel Focão faz o cruzamento, chega o goleiro Cláudio Vitor. Renan, volta a bola com o Cláudio Vitor. Cláudio Vitor com o filho. Defesa do Craques do Futuro, tira de lá de qualquer maneira e fica nas mãos do Cláudio Vitor. Cláudio Vitor que já vem fazendo passe com o Rampetti. Trabalhista. Faz a finalização, Cláudio Vitor agarra tranquilamente e já sai jogando. Cláudio Vitor. Cláudio Vitor. Amém.